A Hayat Preço Baixo é no Paraíba. Do dia 17 ao dia 22 de junho, vocês poderão conferir muitas ofertas aqui, no maior centro de compras da cidade. A loja que é sucesso em qualquer lugar. Isso há mais de 60 anos. O Douglas está aqui do meu lado, ele é chefe do setor de moda. Douglas, você como chefe do setor de moda, o que tem a passar para os nossos telespectadores sobre esse Arrayat Preço Baixo? Olha, muito bem gente, o Arrayat Preço Baixo de Paraíba começou hoje, nesta segunda-feira, dia 17, e vai até o dia 22 de junho. Queremos convidar toda a população de Presidente Dutra, interiores, povoado, você que está nos assistindo, aproveitar porque é uma semana inteira de muito preço baixo. Gente, isso em todos os setores da loja, departamento de moda, no setor de imóveis e eletro, muita coisa boa com preço baixo. Eu vou dizer aqui, preço de alguns produtos, só para você ter noção que realmente tem preço baixo de verdade. Olha só, no setor de moda, bermuda masculino adulto, a partir de R$ 39, certo? Temos calça masculino adulto, a partir de R$ 75, temos blusa adulto, a partir de R$ 16, gente, a partir de R$ 16, blusa, está barato de verdade. Calça também feminina, a partir de R$ 59, setor de calçados, temos sandália, a partir de R$ 29, temos sapatênis, a partir de R$ 75, Ou seja, é uma infinidade de produtos com preço baixo de verdade. E o melhor de tudo, gente, que nós dividimos em todo o setor de moda, em até 10 vezes sem juros, no seu cartão Paraíba e também nos demais cartões. Está esperando o quê? Não! Corra logo para a nossa loja e aproveite a Arraiá de Preço Baixo Paraíba. De 17 a 22 de junho. E a gente também quer falar aqui que também o setor de imóveis e elétricos tem muitas ofertas, certo? O setor de tecnologia também está repleto de ofertas especiais. É uma semana para você aproveitar. Arraiá de Preço Baixo é no Paraíba.